Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Uber está acreditando que o Prioridade vai atrair muito mais motorista para a plataforma e vai resolver todo o problema. A Uber pode estar acreditando nisso. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Dá uma olhada nesse print aí da 99, no mesmo horário em que está tendo o Prioridade da Uber. A área central, Curitiba, 99 pagando 1.3 nas viagens. E você, meu colega, você está aí optando pela Uber? Está desligando o aplicativo da 99 para tentar pegar uma viagem com 2 reais a mais no Prioridade da Uber? Tem que prestar mais atenção, hein? Cuidado aí. Eu sei que boa parte dos colegas nossos estão deixando os dois aplicativos ligados. O que tocar primeiro e o que tocar com viagens melhores é o que você vai aceitar. E é assim que você deve trabalhar hoje. É lógico que tanto a 99 quanto a Uber estão de mãos dadas, mas você consegue ali captar alguma viagem melhor ou na Uber ou na 99, no caso aí que eu estou falando para vocês, através da 99. Então, gente, a Uber está acreditando que com essa prioridade ela vai resolver todos os problemas? Eu tenho certeza que não. Para resolver os problemas da Uber é tão fácil, tão simples. Eu já falei sobre isso aqui. É só ela melhorar as tarifas. É só ela regular o algoritmo considerando a distância que você está do passageiro. Observe que, às vezes, a viagem, sem você considerar a distância que você está do passageiro, ela acaba até sendo boa. Só que se você for considerar que você vai ter que deslocar até o passageiro, a viagem não presta. Então, a Uber precisaria melhorar o algoritmo colocando ali um valor de deslocamentos, né? Deslocamento até o passageiro. Fazendo isso, uma taxa de deslocamento, que ela fez isso há um tempo atrás, depois ela tirou, ela achou que seria interessante, seria melhor tirar, ela tirou a taxa de deslocamento, aconteceu o que vocês estão vendo hoje. Muitos passageiros reclamando, muitos passageiros questionando, e eles não estão gostando dessa prioridade. Eu entrei no Twitter para ver lá como que os passageiros estão se comportando, eles estão reclamando pra caramba, dizendo que eles não concordam ter que pagar mais para conseguir um carro. Lógico que o passageiro sempre vai reclamar, porque ele sempre quer o melhor, e ele sempre não quer pagar, né? Inclusive, muitos aí mal acostumados deixando viagem para pagar depois. Está acontecendo tudo isso, através da Uber, e nós aqui estamos penando. Essa é a grande verdade. A Uber quer ter muitos motoristas, ela está apostando nos motoristas novos que não fazem contas. Ela está apostando naqueles que fazem promo, né? E com isso, o que está acontecendo? Está todo avacalhado. O passageiro não está conseguindo viagem, porque apesar de ter muitos que fazem promo, apesar de ter muitos que fazem viagens e não fazem contas, também está tendo uma boa de uma parcela que não quer nem ligar o carro para sair da garagem. A Uber precisa melhorar as tarifas. É isso que ela tem que fazer. Não precisa colocar nenhuma perfumaria. Não precisa colocar nada nos aplicativos. Apenas melhorar a tarifa. Um preço justo para cada um de nós. Para que você não cancele. Opa, essa viagem é boa. Vou lá buscar. Opa, essa viagem é boa. Vou lá buscar. Agora, o que a gente vê quando a gente liga o aplicativo da Uber? Só viagens de 4, 3 e pouquinho. Você imagina você fazer uma viagem de 4 reais. Tem condição de fazer um negócio desse? Não tem condição. Então, precisa melhorar as tarifas. É isso que precisa melhorar. E você, meu colega? Alterna os aplicativos. Dei uma dica para vocês aí. Ficam aí muitos atrás do prioridade. Oh, uma coisa nova. Vamos ganhar mais? E de repente, a 99 pagando aí com multiplicadores bem maiores. Vamos prestar atenção nisso? Para que melhore a plataforma para nós, motoristas de aplicativo. Não é melhorar a plataforma para Uber. Para os passageiros. Tem que melhorar para nós. E só vai melhorar se a gente fizer do jeito que eu estou falando aqui. Beleza, gente? Vamos alternar os aplicativos. E ver qual é a melhor viagem. E rejeitar mesmo. Selecionar mesmo. E quando for o caso, cancelar também. E o caso, cancelar também. E aí